Hoje é dia de eu fazer o teste aqui ó, da buzina E a gente vai tentar trolar alguém que estiver passeando 3, 2, 4 E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer o teste aqui ó, da buzina Vocês estão ligados que eu comprei esse carro aqui tem um tempinho E eu instalei mano, um equipamento nele, muito nervoso, tá ligado? Um equipamento muito top, eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, logo quando você entra aqui dentro do carro, tá ligado? Começa a apitar esse negócio, normal né? O negócio que gosta de apitar Mas a gente tem isso daqui ó, que é a nossa buzina nova mano E também, dá pra brincar nela falando ó E aí? Beleza? O cara tá passando lá na rua mano E aí parceiro? Você tá firmão? Tá firmão então? E aí? Tem outros botões ó, tem outro aqui também ó Mano, tem um monte de função, tá ligado? Nessa buzina Esse é um dispositivo que sai um som mano, aqui na frente do carro, tá ligado? E o que que eu vou aprontar? Eu vou sair com esse carro na rua, com essa buzininha nova que eu coloquei E a gente vai tentar trolar alguém que estiver passeando Vamos tentar trolar alguém Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão ver no vídeo de hoje mano Vocês vão ver o que que eu vou aprontar No vídeo passado, muita gente gostou Bastante gente falou bem, pediu pra eu me fazer de novo Então hoje eu tô fazendo aqui a parte 2 Já vamos colocar uma metinha aqui de 100 mil likes nesse vídeo, beleza? Ó, já vamos arrebentar o dedo do like Voadora do like, hein rapaziada? E também, comenta aqui abaixo Coisas que você acha que dá pra gente fazer nessa trollagem Porque quem sabe se bater os 100 mil likes Eu vou fazer a parte 3 Daí na parte 3 eu posso usar algumas ideias de vocês aqui dos comentários, beleza? Bom gente, sem mais enrolação Vamos nessa Desejem boa sorte pra gente E partiu! É rapaziada Mano, tá difícil encontrar alguém Tô procurando toda uma rodada aqui, tá ligado? Bom É muito da hora eu falei E aí, no avião Que anda de XJ Mais ou menos isso, né mano? Ai, ai mano Eu não tive uma lupones lá na frente Não tem Mas não vai encontrar alguém Pra não fazer isso aí E vocês Vão deixar o like no vídeo, hein? Vocês gostaram demais disso aí Então, 150 mil likes rapaziada A minha tia aqui, ó Pra já trazer de novo Ovo, ovo, mano Tá ligado? Opa 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 Vai 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 Chão 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 Agora Agora eu quero ver você dançar, rapaz Eu quero ver você dançar Dança aí Dança aí Aê Isso Dançarina do Faustão, né? Né? Tá fazendo coisa errada? Tá fazendo coisa errada? Não? Não tá fazendo Nadinha Então, ó Agora eu quero que você agacha Agacha aí de novo Isso Agora Dá uma dançadinha Aí, ó Já tá aprendendo a fazer o quadradinho, né? Levanta e faz o passinho do Michael Jackson agora Que eu quero ver se fazia o passinho do Michael Jackson Rapazinho Tô rindo demais Olha lá o cara Tô fazendo Aê Aê Isso Beleza Tá liberado, hein? Tá liberado Tá liberado Aí você corre Corre, rapaz Corre Corre, rapaz Corre Mano O cara tá correndo, rapaziada Mano Que graça Galera do céu Mano O cara ficou Travado, mano Esse filme daqui É escuro E não dá pra ver nada aqui dentro Então a pessoa tá Tá correndo Correndo Vamos seguir aqui Vamos ver se a gente acha mais alguém, mano Tem que encontrar mais alguém, sabe? Pra gente fazer esse Essa trollagem na rua E vamos que vamos Deixa o like Me ajuda aí na metinha de 150 mil likes, hein, gente? 150 mil likes Rapaziada, tá dando pra tirar muito da onda com essa buzina, mano Essa buzina aqui é top Essa buzina é top, mano Porque Ô, barco e doido, né? Mas chega e Ó o barulhinho Mano Quero encontrar mais alguém, velho Pra me tirar Ó, ó Tá massa, sabe? Isso aqui Tá legal, tá ligado? Então Vamos continuar na busca No Onixera Zica Do baile, sabe? Do nosso É, mano É, maluco E aí, maluco Mó na cabeça mesmo Isso aí Tá com alguma coisa de errado aí? Tá com alguma coisa de errado aí? Nada de errado? Nada de errado aí, né? Olha, olha Tem certeza? Então Então eu vou te dar uma chance Dança aí O quadradinho Tá tremendo por quê, Doutor? Dança o quadradinho, rapaz Agora eu quero ver você fazer Cinco agachamento Cinco agachamento, hein? Três Dois Quatro Três Dois Não acabou ainda não Não contei até cinco Três Quatro 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 e meio Dois Quatro Cinco Aê Tem passagem? Tem passagem? Não? Agora, ó Preciso de uma ajuda aí Pra economizar na gasolina Vou pedir pra você empurrar o carro pra mim Empurra o carro aí Vai, empurra o carro Empurra aí Que nem tem que economizar a gasolina Vai, rapaz Empurra Empurra Agora eu quero que você Senta no chão E imita uma minhota Pronto, rapaz Pronto Agora você tá liberado Pode voltar A circular aí Falou, hein? E corre, maluco Corre também, rapaz Rapaz Mano, que engraçado Ai, mano Eu me rajei com esses negócios Ai, o que vocês fazem eu ficar aprontando, mano? Ai, que continua 150 mil likes Nesse vídeo, mano Metinha 150 mil likes Que carimbau Dê no like, pô Repento Dê no like, mano Ai, cara Vamos nessa Vamos ver se a gente Contra mais gente Pra gente fazer essa trollagem O negócio tá dando bom Vocês estão gostando Então Eu vou continuar trazendo Tá? Só se inscrever aí Deixa o like Pra você estar ajudando Sempre Também Se você não fazer isso Eu vou continuar trazendo Pra você assistir do mesmo jeito Um dia Eu consigo fazer você se inscrever Aqui no canal Tá ligado, mano? Eu vou tentando Eu vou tentando Se inscreve aí Vamos seguir aqui, moleque Pra esse buzinete Uh Ih, vamos ver, né, mano O que é que nós encontra mais por aí Vamos, filho Vamos Rapaziada Hoje O negócio foi doido, hein E aí, parceiro Beleza? Mano Muito engraçada essa pegadinha Tá ligado? Dá pra tirar uma onda Dá pra se divertir muito Então Eu espero que vocês também Que assistiram o vídeo Se divertiram bastante E deram muita risada Beleza? E bom, gente Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Mas amanhã Tem vídeo novo no canal Meio dia E depois Seis horas da tarde Então é muito importante Você tá inscrito Com o sininho ativado Pra acompanhar O vídeo de amanhã Beleza? Por hoje é só Eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E até a próxima